Olá pessoal, estamos de volta. Nosso vídeo já vai começar, mas antes disso eu tenho um presente para você. Clique no link aqui abaixo, deixe seu e-mail e estaremos disponibilizando uma aula de interpretação de comando elétrico totalmente gratuita. Clique no link, deixe seu e-mail e estaremos enviando essa aula totalmente gratuita diretamente para o seu e-mail com exclusividade. Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindo a vocês que assistem o nosso canal, têm tido paciência com a gente. Eu vou deixar mais uma para vocês aí. Respondendo a pergunta de um colega, foi feito no meu canal a respeito de comando elétrico e acionamento de contator. Ele disse que o colega, um dos colegas tem usado o comando, deu um defeito, ele não conseguiu descobrir o defeito e a botoeira precisa ser escorada para funcionar. Certo? Ele está me perguntando por que o comando está funcionando somente com a botoeira verde pressionada. Ao tirar o dedo da botoeira, o comando desliga. O que está acontecendo nisso? Vamos lá. Nós estamos usando um contator Siemens pequeno, ele serve para um motor de 4 kW em 230 volts. Ele é um Siemens 3TS-32E, certo? Em uma botoeira simples, é Metaltex. O comando está aí, está feito, certo? O que pode acontecer? Quando eu aciono a botoeira verde, olha o que acontece. Botoeira verde, quando eu aciono, eu injeto tensão aqui. No terminal A2 aqui. Do jeito que eu fiz o comando, ele vai entrar aqui. Entra aqui, entra nesse jump e entra no terminal 2. E a tensão que está parada aqui no terminal 13. Aqui é a saída do 14 para o 2. A tensão que está parada aqui, vindo da botoeira 1, 2. Do bloco de contato 1, 2. Passe uma tensão e fica parada aqui. Quando eu aciono a botoeira verde, olha o que acontece. O contator fica parado. Isso é instantaneamente, por causa da energia. Essa energia que está parada aqui, ela passa nesse contato aberto aqui, que está selado. E mantém o contator ligado, ok? O que pode acontecer lá? Vamos lá. Você tem um comando funcionando há muito tempo. Eu vou desligar aqui e vou fazer esse tipo de situação aqui, ó. 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 Eu simulei um defeito aqui na entrada desse terminal aqui. Quando eu aperto a botoeira verde, que é o start, ó. Ele fica acionado. Agora, isso está acontecendo no comando do colega lá. Quando eu solto a botoeira, ele desliga. Por que ele desliga? Porque provavelmente esse contato de silo aqui, ó. Provavelmente esse contato de silo aqui, ó. Está com defeito. Certo? Como você faz isso? Você pode fazer isso em comandos, em potências baixas. Não em comandos de potência alta. Você pode vir com um jump, né? Fechar aqui, você vai ver que ela vai partir direto. Agora, se você quiser saber mesmo, você precisa trocar esse contato aqui, ó. Ou você tira o fio do comando, pega o multímetro. Com o fio do comando solto, o que você vai fazer? Você vai medir agora esse cara. Para medir, certo? Para ver se ele está em aberto. Quando o contator entra. Se ele não der nada aqui, ó. Se ele não der nada aqui, ó. Ficar desse jeito. Ele está com defeito. Então, na maioria dos casos, que você acionar contatores de comando e ele não entrar, ficar fazendo isso aqui, ó. E você ter que pressionar isso aqui para manter ele ligado. Provavelmente, esse contato aberto aqui, o 1314 do contator, ele está com defeito, com mau contato. Então, é necessário você adicionar um outro contato auxiliar, já que esse contator aqui só tem um bloco de contato aberto. Você precisa adicionar um outro bloco de contato, passar esse comando aqui para esse novo bloco de contato e esse contator irá funcionar. Esse é um dos problemas que pode ocorrer. Se ele estiver fazendo isso aqui, meu amigo, ó. Esse contato está com defeito. Bom, simulei o defeito. Agora, eu coloco aqui novamente. Estando o contato auxiliar, ó, em bom estado, vai acontecer isso aqui. Você vai apertar o start, aí, ó. O contator bateu. O comando está em perfeitas condições. Se você desligou, normalmente. Tá certo? Um abraço. Tá aí, eu tentei ajudar o nosso amigo aí. Curte lá o nosso canal, apresenta para os coleguinhas lá. Principalmente para os iniciantes e estudantes, para que a gente possa estar passando alguma coisa que acontece no dia a dia de um profissional na área de elétrica. Um abraço. A gente fala-se numa próxima oportunidade.